Atualmente no nosso servidor de Naruto, eu tenho o modo do Tensengan. Só que recentemente surgiu uma lojinha bem interessante do nosso servidor, que vende diversos itens, sendo ele de R$1 até R$10.000. E é claro que eu quero estar testando todos esses modos, porque se o modo vale R$10.000, ele deve ser muito bom. E eu quero falar pra vocês também que o servidor está evoluindo cada vez mais. Até porque aqui atrás está a minha casinha, galera. Sim, é uma casinha bem humilde, né? Eu resolvi fazer uma casinha mais humilde, aonde aqui em cima vai ter o cantinho dos inscritos. Sim, galera, vai ter o cantinho dos inscritos, como todas as séries. Então, ó, já manda o desenho no meu Instagram que está aparecendo agora, tá? E aqui dentro, galera, é uma casa bem humilde, tá? É uma casa bem humilde mesmo, aonde tem mais baú, né? Que aqui eu estou guardando os de construção. Aqui eu estou guardando os chakras. E vai ter esses baús aqui, que eu vou estar guardando, tipo, mais coisas. Mas é mais baús mesmo na minha casa. E tem a minha cama pra tirar o cochilo, né? Até porque o homem não é de ferro. Mas assim, rapaziada, a gente não pode estar evoluindo só na casa. O nosso modo tem que evoluir também. Até porque eu não sei se vocês lembram, galera, mas todos os dias tem PVP. Lá próximo do spawn, galera, onde fica bem ali na frente. Já até consigo ver daqui, galera. Mas aqui no spawn tem essa cúpula aqui, a mini cúpula. E essa mini cúpula aqui, galera, tem PVP todos os dias. E lembrando, o servidor é dividido em dois times. E eu faço parte do time verde. E o time que fizer mais pontos é o grande vencedor. Então todos os dias tem PVP aqui no servidor, tá, galera? Mas eu vou falar sobre outra novidade pra vocês que também chegou no servidor. Eu estou falando aqui na lojinha do nosso mercenário, galera. O lojista mercenário tem uma nova lojinha aqui no servidor, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Uma lojinha bem bonitinha. E eu já estou vendo que ele vende alguns itens, galera. Eu acho que a entrada da loja é aqui. Se o senhor me der licença aqui, ô, lojista mercenário. Opa! Vocês viram, né, galera? Ele até balançou a cabeça mostrando que eu posso entrar aqui na casa dele, né? Na casa não, mas na loja. E aqui na lojinha dele, galera, ó, ele vende um Sharingan de 3 tumoi por 1 real. Ele vende aqui o Sharingan do Kakashi por 100 reais. Um Rinnegan Supremo por 1.000 reais. Um Sharingan com Karma por 10.000 reais. E um Shakujou Encantado por 15.000 reais. Então a lojinha de hoje é uma lojinha especial dos Uchihas. Lembrando que cada dia vai mudar essa lojinha, galera. Então amanhã pode ter biju, pode ter modos aleatórios, pode ter bastante coisa. Mas o que eu quero estar vendo mesmo é estar testando todos esses modos. Tentei aqui o baú dele pra deixar o dinheiro e ele tem arbusto seco, mano. Pô, mano, eu acho que ele não tá vendendo faz um tempinho, né? Mas beleza. Mas aqui na minha mão tem o total de 22 reais. 22 rios. Ou seja, eu estou bem pobre. Mas, galera, com esses 22 reais aqui eu já consigo estar comprando o modo de 1 real. Que, no caso, é esse Sharingan que 3 tumoi. Eu vou colocar ele aqui, mas obviamente ele vai ser mais fraco do que eu mantei sem ganho. Até porque ele dá 3 de força. Mas eu quero estar testando todos os modos da lojinha aí. Caraca, moleque, ó. Ó o pulão dele. Nossa, esse pulo aqui é bem louco. Mas eu não vou perder dinheiro não, galera. Eu vou tentar já derrotar alguns mercenários. Ou por quê? Porque derrotando um mercenário eu consigo pegar dinheiro, né? Espero que eu consiga derrotar aqui alguns mercenários com esse modo que eu... Mercenário ranquear, galera. Aqui que tá o problema. Porque ele... Se bem que ele me tira 1 de dano, né, galera? Se bem que ele me tira 1 de dano. Mas eu quero derrotar ele aqui. E vamos lá. Boa. Derrotei ele e peguei mais dinheiro. Nossa, peguei pouquíssimo dinheiro, galera. Mas será que já é o suficiente pra eu fazer 100? Porque pra eu fazer uma nota de 100 eu tenho que juntar todos assim. Ó, consegui fazer uma nota de 100. Eu tenho duas notas de 100 reais ao total. Ou seja, aqui na minha mão eu tenho um total de 200 reais. Como eu vi que esse xaringan aqui não é nada poderoso. Ele é um xaringan bem fraquinho. Eu já não vou perder tempo. Vou vir aqui na nossa lojinha aqui, galera. E vou tá comprando aqui o modo de 100 reais. Aí, peguei meu dinheiro. Espero que, no caso, é o modo xaringan do Kakashi. Cara, eu não sei. Será que ele é mais forte? Vamos ver. Ele me dá 3 de ataque também. Mas eu ganho aqui um ataque. E esse ataque se chama Kamui, galera. Dano nulo, mano. Caraca, que da hora, mulher. Oxi, tem um biju atrás de mim aqui. Ô, cidadão. Quem é você? Nossa, mano. Eu tô ouvindo essa voz. Eu não tava vendo de onde você tava vindo, velho. É, meu tio. Nossa, ele tá todo gosmento, cara. O que que fizeram contigo, mano? Ixi, mano. Olha aí, ó. É isso, velho. Olha aí, ó. Calma aí, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar aqui. Vai ficar mais agradável. Ah, beleza. Você gostou, né? Eu tô estiloso. Eu tenho duas bandanas, cara. Nossa, mano. Que bandana feia, hein? Essa da cintura aí, velho. Você achou feia? Mano, na cintura, velho. Mano, eu vou te dar aqui. Isso daqui, ó. Eu vou até te emprestar, porque você não tá botando fé. Mas essa roupa aqui tem a durabilidade imensa. Tipo, eu já lutei contra vários mobs. Olha como ela tá. Eu posso até te dar ela. Rapaz, eu tô. Nossa, você não ficou muito feia. Fala mal aí, Dano. Me desculpa, mano. Quero não, né? Você vai me devolver isso aí, mano? Quero não. O azar. Mas aí, aliado. Chegou aqui no servidor. Não sei quando você chegou. Acho que você já tava aqui antes de eu entrar hoje. Mas, mano, qual time você é, cara? Porque você sabe que todo dia tem PVP ali na cúpula, né? É, então. Eu já fiquei sabendo de você já. E, mano, eu sou do time verde, velho. Nossa. O quê? Eu e o Gabs também é verde, mano. Ué, todo mundo é do time verde? Não, mano. O Terazo é o único membro até então do time vermelho. Mas ainda tem, se eu não me engano, duas cores vermelhas ali, né? Ah, pode falar. Ah, então vai entrar mais gente. É, o servidor tá aberto. Quem quiser entrar, entra aí, tá ligado? E tenta a sorte pra ver o que vai acontecer. Tipo isso. Ô, eu tô com as armas muito boas, tá? Você tá mesmo? Mas você tá abonado mesmo? Tá, mais ou menos, né? Então passa um dó aí. Dá um dólar aí. Dá um rio aí, acumulado. Eu vim procurar a Shuker, velho. Ver se tem na loja. Ah, deve... Mano, eu não sei, mas fala aí com o mercenário aí. Que agora você vai aprender um poder que eu queria estar testando, ó, Herbert. Kamui. Se você for junto... Se você for junto, a culpa não é minha. É, galera. Estamos no Kamui. O Kamui aqui tem umas roupas da Katsuki, galera. Bem interessante. Aqui também tem a lojinha do Kamui, onde eu consigo tá comprando um Sharingan. Eu consigo tá comprando... Ô, esse daqui é útil pra tá comprando, tá, galera? Esse daqui é bem útil pra eu ir pro Kamui. Genjutsu, bem legal. Cara, eu acho que eu vou comprar um Genjutsu aqui, galera. Já que eu sou o tio, eu vou tá comprando Genjutsu aqui, que pode ser interessante. E aqui também vende o traje da Katsuki. Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar, senão eu compraria. Ô, ô, aqui vende umas coisas muito... Ô, que isso, galera? Aqui vende umas coisas muito cabulosas, mano. Que da hora, velho. Essa é a lojinha do Kamui. Temos aqui também uma coisa do Hidan. Será que eu consigo ver o que é isso aqui? Pegar essa espada pra mim? Não, não consigo, galera. Bom, eu sei que aqui na frente tem as bijus, né? Tem algumas bijus aqui. E eu vou tá pegando a biju, porque essa daqui eu posso tá levando. Isso é óbvio. Olha aí, eu peguei as nove bijus que ficam aqui no Kamui. Isso daqui vai ser bem bom pra testar a força dos meus modos. E aqui tem uma gambai que eu não consigo tá pegando, né, galera? Então eu nem vou tentar pegar. Aqui tem loja de Jutsu. Aqui tem um Suzano do Itachi. E aqui tem a barraquinha do Guruguru, galera. Olha a barraquinha do Guruguru. E ele vende simplesmente cachorro quente do Kamui, cara. Isso daqui deve ser muito roubado, mano. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, quando eu tiver mais bonada de dinheiro, galera, eu volto aqui pra lojinha do Kamui. Até porque eu vou voltar pro mundo nosso, né? Vamos voltar aqui pro multiverso da Naruto Jedi. Pô, galera. Eu acho que esse Sharingan aqui, meu, é tão ruim. Ele é tão ruim que não me dá nem visão noturna, cara. Além dele ter força 3. É, talvez esse meu Sharingan 3 tomou e me dá visão noturna e o do Kakashi não, cara. É, também não dá visão noturna. Eu vou continuar, então, utilizando o do Kakashi só pelo fato de ser mais estiloso. Mas ligamos o sinal de alerta, porque logo, logo é hora do PVP e eu não tenho modo forte. É por esse motivo, rapaziada, que eu vou tá... Mano, eu acho que eu não vou tá vacilando, não, velho. Eu já vou tá colocando aqui o meu Tencent Gun mesmo, só pra pegar visão noturna. E eu vou tá aqui treinando de Tercegan. Nossa, que isso, galera. Meu Deus do céu, que absurdo eu tô falando. Mas beleza, eu já vou tá aqui com o Tencent Gun farmando, galera. Pra tá pegando mais dinheiro, cara. Porque eu preciso de pegar mais dinheiro pra tá testando todos os modos. E os dinheiros eu só consigo derrotando esses Nukenim. Então a minha nova missão vai ser derrotar o máximo de Nukenim possíveis. Ufa, rapaziada. Consegui dar uma farmadinha aqui. Eu tô com até que bastante dinheiro. Eu não sei se vai ser o suficiente, galera, pra tá fazendo o que eu quero. Tanto que eu vou até fazer aqui uma Crafting... Meu Deus, que dificuldade pra fazer uma Crafting Table. Que isso, moleque. Mas beleza, fiz aqui uma Crafting Table. Vou até juntar todos esses meus dinheiros aqui pra ver se eu consigo pelo menos R$1.000,00, ó. Ó, passei de R$1.000,00. Vamos ver quanto eu vou ter. E eu tenho um total de R$2.000,00. Mano, eu tenho um total de muito dinheiro, galera. Não é só R$2.000,00, não, tá? Eu tenho um total de quase... Mano, eu tenho um total, galera, de quase R$2.000,00, cara. Porque se cada nota dessa é de R$100,00, então R$20.000,00 é R$2.000,00, né? Eu acho que eu vou até derrotar só mais um vendedor aqui. Mais um vendedor, não. Só mais um Mercenário que eu encontrar, galera, pra tá conseguindo já R$2.000,00, mano. Se eu não me engano, esse Mercado Negro não dropa. Ele dropa! Nossa, eu tava ignorando todos até agora, galera. Ele dropa um monte. Ele não dropa pouco. Ele dropa bastante, cara. Pô, que coisa útil, mano. Eu descobri o mundo. Mas beleza, então. Vou fazer aqui mais duas notas. Tenho R$2.100,00. E agora, meu mano, Logista Mercenário. Eu finalmente vou comprar um modo bom na sua loja, cara. Eu quero comprar aqui o Rinegan Supremo, que custa R$1.000,00, velho. Tá, galera, esse modo custa R$1.000,00, então ele tem que ser bom. Ó, guardei aqui o dinheiro. Oxi. Oxi, tem alguém colocando o dinheiro aqui normal? Ah... Tá evoluindo, hein, parceiro? Mas beleza, deixa eu pegar aqui meu modo aqui, ó. Peguei aqui meu modo. Vamos tirar o meu Tensei Gun. E eu acho que agora, finalmente, eu tenho o modo mais forte que o Tensei Gun. Aqui, no caso, é o Rinegan Supremo. Vamos ver. Oito de força. Ele real é mais forte. Eu ganho dois Jutsus aqui, como o Amaterasu e o Controle de Chama. São dois Jutsus. Vou pegar fora essa Kunai aqui, que não é importante mais, né? E ele não me dá a visão noturna, galera. Temos esse mini problema, que ele não me dá a visão noturna. Mas vamos estar testando aqui, ó. Amaterasu. Ah, o Amaterasu deixa os caras pegando fogo. E Controle de Chamas, eu não... Eu vi que é bonito. Eu vi que é bonito. Mas será que eu consigo derrotar o Merman, galera? O Merman não é boss, né, mano? Oh, dá pra derrotar, hein? Dá pra derrotar com esse meu modo, hein, galera? Que isso! Esse modo tem regeneração? Eu tô ficando maluco? Nossa, galera, esse modo aqui é apelão demais, véi. Olha aqui, eu vou derrotar o Merman. Galera, o Merman, ele é um boss. Caraca, esse modo é muito apelão, rapaziada. Que isso, moleque? Eu tô ficando com tanto item, galera, que eu já vou até... Opa, dinheiro eu não posso soltar no chão, não, né? Dinheiro eu não posso soltar. Mas eu vou aproveitar e eu vou guardar aqui todas as bijus que eu tenho, galera. Vou estar guardando as bijus aqui nesse baú, porque elas ainda vão ser úteis. Elas vão ser bem necessárias. Porque, pensa comigo, se o modo de mil reais já derrota o Merman, o modo de 10 mil com certeza derrota o abiju. Mas tem uma coisa, galera, que o modo de 10 mil reais não derrota. Eu acho que vocês sabem o que eu estou falando. Estou falando do poder do like de vocês. Se você tá assistindo o vídeo até esse momento e não deixou o like, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. Eu já tô aqui com o meu modo, né, que é um Rinnegan Supremo do Sasuke, eu acho. Deixa eu ver. Do Sasuke, ou seja, muito, muito, muito forte. Eu quero tá vendo se eu consigo até combar esse modo aqui, galera. Ó, vamos ver se eu consigo combar esse modo, porque agora eu tenho dinheiro, né. Vou até aproveitar aqui e eu vou voltar pro Kamui. Vocês vão entender o que eu tô querendo fazer. Primeiramente, eu vou fazer aqui um Sharinganzinho. Eu acho que eu já consigo fazer direto. Ah, do Kakashi, será que dá pra combar, galera? Eu vou tentar evoluir esse meu modo, hein. Eu vou tentar evoluir esse meu modo, porque se a gente combar com o Suzano aqui, ó. Hum, talvez dê jogo, hein, galera. Talvez dê jogo, hein. Vamos ver. Coloquei o Suzano. Ah, o Suzano se equipa aqui, galera. Putz, então não dá pra combar. Eu queria muito que o Suzano aqui passe em outro lugar. Tensei aqui na cabeça que eu conseguiria combar. Mas já que eu não vou combar modo, a gente tem uma missão, né. E era meio óbvio que o IA tá precisando fazer, né, galera. Que é derrotar o máximo de mercenário pra conseguir muito dinheiro. Até porque a minha meta é comprar um modo de 10 mil reais. Rapaziada, aproveitar que eu acabei de encontrar essa crafting table aqui. Eu vou mostrar pra vocês que falta literalmente só 10 de heal acumulado. Eu tenho um pack e 28. Sendo bem sincero, eu não sou bom com matemática. Então, eu não sei se essa é a conta exata do que eu preciso. Mas eu vou aproveitar aqui, ó. E vou juntar tudo, mano. Espero que eu consiga pelo menos 10, galera. Pelo menos... Ai, deu certinho, cara. Mano, pela primeira vez eu acertei uma conta na minha vida, galera. A quantidade que eu tenho é literalmente a que precisava. Na real, acho que tá faltando só um. Nossa, tá faltando um, galera. Tá faltando só um heal acumulado. O problema é que o meu modo, ele não me dá visão noturna, cara. Eu tava querendo evitar a noite, né? Tipo, pra não ficar escuro assim, que é muito ruim, né, galera? Só que, infelizmente... Eita, beleza então, né? Mas, infelizmente, eu não consegui esperar cair da noite não, mano. Na real, cair do sol, sei lá. Nem sei mais o que eu tô falando. Mas eu sei que eu preciso derrotar só mais alguns, cara. Cair desse jeito, eu já vou tá conseguindo comprar o meu modo de 10 mil reais. E que modo difícil, velho. É muito difícil acumular dinheiro na Naruto Jedi, galera. Eu não lembrava que era difícil assim, cara. E olha isso, rapaziada. Eu tô correndo aqui só porque eu ia reclamar. Acabei de encontrar o na minha frente. Esse aqui era o último. Agora eu tenho dinheiro, galera. Agora quero ver falar que eu não tenho dinheiro, porque eu estou com o dinheiro certinho, moleque. Meu mano lojista, finalmente eu tenho 10 mil reais aqui na mão. Já vou tá guardando aqui todo o dinheiro. E o modo que eu quero é o modo de 10 mil. E meu Deus do céu, olha esse chacujou, galera. É 15 mil, cara. É muita coisa. Mas beleza, então vamos estar aqui colocando o meu modo, que no caso é o Karma... O Sharingan com Karma, o Karma do Sharingan, não sei. Toma, galera. O bom que eu já peguei até visão noturna e eu nem sei os efeitos desse modo aqui. Deixa eu ver. Ó, esse modo me dá ataque 11. Então é bem forte. Vida 35. Regeneração 5. Salto 7. Defesa 4. E velocidade 8. Ou seja, é o modo muito mais forte. Mas vocês lembram que eu falei que as bijuias iam ser muito importantes e iam ter utilidades? Meu Deus do céu. Olha o tamanho do chifre desse cara aqui, cara. Olha o tamanho desse chifre, mano. Ah, cara. O que você tá fazendo aqui? Você continua chifrudo? Não fala assim dos meus chifres, cara. Meus chifres são muito deselegantes. Ah, já que você tá falando, né? Mas beleza, meu rei. Lembrando, você é do time verde, né? É, sim. Eu tô aqui com o meu bloquinho aqui ainda, cara. Cara, eu tive uma ideia muito boa, velho. Mano, que ideia é essa? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, tá bom. Não tô indo, cara. Me atrapalha ali na introdução do meu modo e vem falar pra me seguir. Foi mal, mano. É que, tipo assim, você tá vendo aqui que tem duas pixel art praticamente... Não, feito, né? Nem praticamente, tá ligado? Aham, são dois aerobrines pisando na cabeça do creeper. Então, eu ia falar pra gente fazer a nossa base aqui e a gente modificar. Em vez de ser dois aerobrines, pode ser eu e você pisando na cabeça do time vermelho. Cara, que ideia genial. O que você achou, mano? Dos caras da cabeça do time vermelho. Ah, mas calma aí. Como assim, caras na cabeça do time vermelho? Então. Eu acho que só tem oterasma, não? É, só oterasma. Eu já sei o time do Herbert, velho. Cara, qual que é o time que ele é? Verde também. Eita, rapaz. Então ele é do nosso time? Ele é do nosso time, né? Mas, assim, falta mais dois vermelhos. Então, a gente tem que ficar ligado, tá ligado? Verdade, verdade. Bom, é uma ótima ideia fazer essas construções aqui que você falou, cara. E eu tô vendo aqui que você já fez sua casa, né? É uma casinha humilde, mano. Olha aí, ó. Será que tem item aqui onde roubar? Não, não rouba não, mano. Eu tô pobre do pobre, velho. Nossa, eu não tenho nada, velho. Eu tô pobre do pobre, mano. Não tô falando muito sério, velho. Ah, então, cara, então eu posso tá mandando tudo aqui também? Ah, como é que você deve, né, mano? É a parceria. Ó a materaça aí pra você aí, ó. Chuva de uma materaça aí, ó. Que eu sei que você queira usar. Ah, eu quero a materaça. É, galera, o Gabs é do meu time, pra quem não se lembra. Mas deixa eu colocar aqui meu modo de novo, porque eu não quero ficar enxergando no escuro, não, rapaziada. Tem que colocar meu modo de novo. Bom, mas sem mais enrolações, agora que eu já equipei o meu modo, vamos estar testando a força dele. Lembra que eu falei das bijus? Vou pegar aqui uma biju aleatória. Vou pegar aqui a última. Vou estar invocando essa biju aleatória. Vou colocar aqui nesse buraco aqui. E só um Goku. Eu quero ver se o meu modo na mão dá dano. Na mão, galera. Na mão dá dano, velho. Na mão dá dano. Se eu pegar um Shakujou, moleque, olha aqui, ó. Eu vou até pegar o do Tencent Gun, que é mais fraco ainda. Deixa eu equipar aqui o Tencent Gun. Só pra estar pegando aqui o Shakujou dele. Coloquei meu modo aqui de novo. Vou pegar aqui o Shakujou. Perfeito. E se liga, moleque. Ó o dano. Ó o dano numa biju, galera. Cara, atualmente, com a força que eu tô, eu posso ficar aqui, mano. De frente com uma biju. E não só atirando um PVP de frente, galera. Mas derrotando uma biju sem dificuldades, cara. Então isso significa que esse modo já é muito forte. Bom, pode dizer que eu estou pronto, galera. Estou pronto, então. Vou até guardar aqui meus outros modos, né. Modo de R$1,00. Um modo de R$100,00. Um modo de R$1,00. E vou continuar usando de R$10,00. É, galera. Espero que dessa vez o PVP da cúpula eu saia o vencedor, né. Porque eu tenho o Sharingan com cargo. É, galera. Vocês acharam que não iria ter. Mas é óbvio que iremos estrear o nosso cantinho dos inscritos. Que vai ser em cima aqui da minha casa. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos. É o membro mais antigo do canal. O RLzinho Black. Teremos também o NX Carlos TV. E por último, mas não menos importante. Teremos o Hector também. E os três são membros aqui do canal. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Acesso antecipado de vídeos. Todos os addon packs e mod packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão. Pixel art. Feito no celular. Photoshop. Paint. Tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. E a palavra do dia, galera, hoje não vai ser um versículo. Mas sim uma citação da Bíblia. A graça nos ensina que Deus ama por causa de quem Deus é. Não por causa de quem nós somos. A reflexão é. Às vezes a pessoa fica na cabeça. Ai, Jesus me ama menos porque eu faço isso. Ai, Deus me ama mais porque eu faço aquilo. Mas não, galera. Independente do que você faça. Independente de tudo, todos os seus pecados. E de todos os erros que você comete todos os dias. Até porque somos humanos e erramos todos os dias. Jesus e Deus sempre vai te amar. De qualquer jeito. Não importa se você peca. Não importa o que você faça. Não importa as suas escolhas. Mas o amor mais verdadeiro e o que não te abandona é o amor de Jesus. Então, essa é a citação de hoje. Agora vamos voltar com o vídeo. Ah, então quer dizer que hoje é só nós dois então, mano? Não, mano. E o Gabs? Então, eu mandei mensagem pra ele. Tanto que eu até mandei aqui no chat que eu tava pronto pro PVP e tal. O Gabs falou que ia demorar 30 minutos. Só que assim... Ah, papo reto. Eu não tinha visto as mensagens. Eu não vi as mensagens dele. Eu achei que era tu. Então. Então vai ser só nós dois? Vai ter que ser só nós dois. Só que eu acho que você ainda não sabe das regras da cúpula, né? Da cúpula não sei não. Então, é que não vale espada. É PVP na mão. Não vale reequipar modo. E fé em marcha, tá ligado? E fez. E fez. Não, aí dá uma dança. Eu vou te saco e chacojô, né? E chacojô. Não, não. É na mão. Foi na mão. E assim, o Herbert. É... A gente é do mesmo time, né? Mas tipo, quem somar três pontos, o time que sobrar três pontos, ganha item. E como no primeiro PVP o time verde ganhou, o segundo PVP vai ser dois do time verde. Então é ponto do time verde, tá ligado? É, faz sentido. A gente não vai sair perdendo em nada. A gente só vai estar testando a força dos nossos modos, já que a gente é time. É. Sei lá. Mas assim fica meio sem graça. Você quer, tipo, um de nós valer pro time vermelho só pra dar graça, não? Mano, eu faria algo melhor. O quê? Quem perder, tem que comprar o chacojô de 15 mil da loja pro outro. Que isso. E 15 mil, ele só aceita o dinheiro da Jedi, se for item da Jedi, tá? É sério? É, se for item da Jedi, o lojista ali tá passando serol, mano. Miserável, mano. Mas quanto que é um item em... Quanto que seria 15 mil em Jedi, mano? É, um rio acumulado é 100, tá ligado? Que isso, mano. Você precisaria de um pack e meio, não? Você precisaria de dois packs. Dois packs. Que isso, mano. Nossa, minha conta tá muito mais errada. Mas tá, vai. Tá, boa, beleza. Beleza. Ah, e você vai mesmo? É dentro, é dentro. Valendo? É valendo. Tô demorou, valendo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só subir as espadas aqui, senão eu vou te dar hit com espadas. Não faz, mano. Pelo amor de Deus, hein. Nascer essa espada aqui, ela é mais forte que o Shakujou, tá? Nossa, o pior que o seu modo é de cura. Ai, 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 já tô nervoso. Ah, não sei, mano. Eu não sei. Vambora. Vai. Fume, vambora. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Um, um, um. Nossa, que isso, Coisinha? O quê? Você dá muito dano, velho. Eu tenho 11 de força. Eu também. Nossa, você arranca a metade da vida, doido. Meu Deus. Você arranca a metade da vida. Que isso? Que isso? Nossa. Que isso, velho? Cadê você? Nossa, eu vim parar longe pra caramba. Deixa eu recuperar meu boto com cola aí. Tá, calma aí. Deixa eu... Você tá com a vida cheia, não tá? Tô com a vida cheia. Quanto dano dessa aqui? Nossa. Nossa. O cara ficou em choque. Nossa. Não, deixa eu te bater também com o meu aqui só pra ver. Tá, pode, pode, pode. Ó, vamos lá. Vê aí. Que isso, velho? Você quer ir um pra testar com isso? Você tá maluco, mano. Eu perco dois tapas. Fiquei com 16 de vida. É, briga de dois tapas, eu acho. Vamos então, vai. Valendo. Vai, eu tô valendo, valendo. Nossa. 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 Eu fiquei com 30 de vida, mano. É briga de dois tapas, mano. Você entendeu por que é proibido na cúpula, mano? Não entendi, eu não entendi. Mas da hora, da hora. Não, gostei. Você é. Seja bem-vindo ao servidor de Naruto, Herbert. Conheceu a cúpula dos monstros, velho. Tamo junto. Mas na próxima eu vou ganhar. Ah, beleza. Quero ver. Você deu sorte que eu não fui com o Zenin? Ah, sorte nada, mano. Te avisei da armadura de canalha. Sei que não quis usar. Demorou. Agora eu tô com a mais canalha ainda, que eu tenho dois sapinhos do meu lado. Ah, é verdade, né? Mas beleza. Você é o sapo cego e eu não vou fazer o resto da piada. Bom, galera. Conseguimos ver que estamos realmente ficando mais fortes. O nosso modo já derrotou o Herbert. E tivemos a nossa primeira vitória na Batalha da Cúpula. É. Eu acho que as coisas estão começando a andar. Eu acho que as coisas estão começando a andar.